A busca e largura é um tipo especial de busca, onde a gente explora a vizinhança dos vértices já visitados na ordem primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, a ideia é aquela, né? Eu tenho aqui um conjunto dos vértices já visitados, a gente precisa selecionar uma dessas arestas que vão para os vértices não visitados e como eu escolho elas, né? Então, a ideia na busca e largura, vamos supor aqui que esse número, eu coloquei aqui como sendo a ordem em que os vértices entraram aqui, né? Então, o B foi o primeiro que foi visitado e depois foi o A, depois o D, depois o C. Então, desses aqui, que desses três vértices aqui, né? Que tem arestas lá para os vértices não visitados, o que está há mais tempo como visitado é o vértice A. Então, é nele, né? É ele que eu vou priorizar a escolha de uma das arestas que saem dele, tá? Então, é nesse sentido aqui de que quer explorar a vizinhança, né? Então, eu estou de fato olhando para a vizinhança do A, com relação a quem não foi visitado, né? Mas porque ele está lá há mais tempo, né? Como visitado. A sigla BFS aparece bastante, dá a sigla em inglês do nome busca e largura, tá bom? E aí, para garantir essa ordem, né? De primeiro a entrar, primeiro a sair, a gente vai justamente armazenar esses vértices visitados numa fila, que é a estrutura de dados mais simples que fornece primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, vamos, antes de eu mostrar o algoritmo, eu vou mostrar um exemplo de execução, tá? Eu quero começar a busca ali no vértice 7, tá? Eu vou ter, então, uma fila para armazenar os vértices já visitados. E eu vou desenhar, né? Então, o vértice 7, por exemplo, ele vai ser o primeiro a ser visitado. Eu vou desenhar isso aqui na figura, mas no fundo, em geral, a gente vai ter, por exemplo, um vetor visitado, um vetor predecessor. Esse vetor vai ser indexado pelos vértices, né? Então, aqui na posição 8, eu vou ter, inicialmente, né? O vértice não está visitado e, inicialmente, ele não tem predecessor nenhum, tá? Então, com o vértice 7 em mãos, que é o que a gente quer começar, busca a partir dele, né? Ele entra na fila, ele é visitado, tá? Então, todo vértice que está visitado está na fila, né? A fila está ali justamente para armazenar quem já foi visitado. E aí, a gente muda o estado aqui do vértice já visitado, né? O vértice 7. Mas ele não tem predecessor nenhum, porque ele vai ser o início da nossa árvore, né? Ele vai ser a raiz da nossa árvore. E aí, a gente vai repetir o seguinte procedimento. Pega lá o primeiro vértice da fila, né? A fila, quando eu peço para remover alguém, vai me remover o que está lá há mais tempo. Então, pega o que está lá há mais tempo. No caso, é só o 7. E visita todos os vizinhos não visitados do 7, colocando eles na fila, tá? Então, vou remover o 7 da fila e já vou inserir os vizinhos dele, né? Que ainda não estão visitados. No caso, é o 4, o 7 e o 11. Os três não tem diferença nenhuma entre eles, tá? Eu poderia ter inserido em qualquer ordem aqui. Eu vou inserir na ordem crescente numérica, tá? Só para a gente manter um padrão. Quando eu insiro o 4, o 10 e o 11 na fila, eu estou visitando eles, né? E eu estou visitando eles a partir do 7. Então, lembrando que no desenho eu estou construindo uma árvore, né? Mas, no fim das contas, a gente só tem isso lá na implementação. Então, o 4, por exemplo, ele vai ser visitado aqui. E o predecessor dele vai ser o 7, né? Foi o 7 que fez ele ser visitado. Mesma coisa para o 10 e para o 11. E aí, de novo, remove um cara da fila e insere todos os vizinhos ainda não visitados dele. Então, eu vou inserir o 3, o 2, o 8 e o 9. E eles vão parar no fim da fila, né? Eu vou colocar eles em ordem crescente aqui, mas eles vão parar no fim da fila. Lembrando que, né? O que a gente está fazendo é adicionar aqui o 2, o 3, o 8 e o 9 como visitado. E o predecessor deles vai ser o 4. Remove o primeiro da fila e adiciona todos os vizinhos não visitados dele. O 10 não tem ninguém, né? Remove o primeiro da fila e adiciona todos os vizinhos não visitados. O 11 também não tem nenhum vizinho não visitado. Remove o primeiro da fila e insere, visitando, né? Todos os vizinhos não visitados dele. Que, no caso aqui, vai ser só o 1. Então, está aqui, o 1 vai ser visitado, tendo o 2 como predecessor. Remove o primeiro da fila e visita todos os vizinhos não visitados dele. Então, no caso aqui, só tem o 5, né? Coloca o 5 na fila e o 5 é visitado por causa do 3. Remove o primeiro da fila e visita todos os vizinhos. O 8 não tem nenhum. Remove o primeiro da fila, o 9, não tem nenhum vizinho não visitado. Remove o primeiro da fila, o 1, não tem nenhum vizinho não visitado. Remove o primeiro da fila, que é o 5 e insere visitando, né? Todos os vizinhos não visitados dele, que é o 6 só. Então, o 6 é visitado aqui por causa do 5. Aí, a gente remove o primeiro da fila e visita todos os vizinhos dele. Não tem nenhum. A fila ficou vazia, então acabou. A nossa busca acaba quando a fila fica vazia. E aí, a gente... No desenho, de novo, a gente consegue perceber que tem vértices ali que não estão visitados, né? E eles são justamente vértices que não estão na mesma componente conexa do 7. E, no fundo, eu tenho vértices visitados com... Desculpa. Eu tenho vértices ainda com 0 no campo visitados, né? Vértices... Vários vértices com 0 no campo predecessor. Então, isso também me indica... É por aqui que eu vejo, né? Que ainda tem vértices não visitados, ou seja, que o meu grafo não é conexo. Então, formalmente, está aqui o algoritmo. A gente recebe lá o vértice S, né? E o grafo. Visita o vértice S inicialmente. Então, coloca ele na árvore. Cria uma fila vazia e em fileira o S. Então, já visitei o S e ele fica na fila. Enquanto eu tiver elementos na fila, repete o seguinte. Desenfileira alguém e para todo o vértice que for vizinho desse vértice U que você desenfileirou, se esse vizinho ainda não foi visitado, visita, certo? E indica lá, olha, eu visitei por causa do U. Esse é o predecessor do V. E coloca o V na fila, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que por causa desse laço, né? Quando a gente desenfileira alguém, de uma vez a gente vai colocar todos os vizinhos não visitados desse vértice. Por esse algoritmo ser um tipo especial de busca, não um tipo especial, ele é só uma implementação daquela busca que eu apresentei antes, né? Uma implementação específica onde eu armazeno os vértices visitados numa fila. A gente sabe que a gente ganha aqui várias coisas, né? Então, depois que esse algoritmo aqui terminar, eu sei que todos os vértices visitados são os vértices que estão na mesma componente conexa do S, né? Ou os vértices que tem um caminho de S até eles, né? Então, essas coisas a gente já ganha direto. Então, eu meio que sei que o algoritmo está correto, tá? Então, eu vou analisar agora o tempo de execução dele. Essa terminologia aqui vai ser útil para a gente, tá? Então, eu vou chamar de NS o número de vértices que tem lá na mesma componente do S. MS vai ser o número de arestas. N e M vão ser a quantidade de vértices e arestas do grafo como um todo. E VSG vai ser o conjunto de vértices que estão na componente do S, tá? Então, algumas coisas a gente já pode ver aqui rapidamente, né? É visitar, marcar um vértice como visitado, né? Uma atribuição, é uma operação constante. Criar uma fila vazia e enfileirar um vértice também, que isso a gente pode considerar como sendo operações constantes, tá? Próxima observação. Eu vou fazer um laço aqui, né? Enquanto tiver elementos na fila. Um ponto agora importante é que a gente enfileira alguém aqui no mesmo momento em que a gente visita ele. Marca ele como visitado, né? E aí depois a gente nunca mais tira esse status de visitado de um vértice, né? Então, um vértice só vai parar na fila uma única vez. A gente sabe, pela corretude aqui da busca, né? Que a gente só vai visitar os vértices da mesma componente do S. Então, eu sei que esse teste aqui do laço, eu vou fazer exatamente θ de NS vezes, que é a quantidade de componentes que eu tenho lá junto com no... Desculpa, a quantidade de vértices que eu tenho na componente do S. Mesma coisa aqui para o desenfileira, né? Eu só vou desenfileirar um vértice uma única vez, nunca mais ele vai ser enfileirado. Mesma coisa para essa linha. Essa linha, ela vai executar um total de vezes proporcional à quantidade de vértices. E essas linhas aqui são constantes, né? Indicar um visitado, indicar o predecessor, enfileirar alguém também é constante. Então, aqui na frente da linha, eu estou colocando o tempo que aquela linha gasta durante toda a execução do algoritmo, tá? Agora, o tempo que eu levo para executar essas duas aqui vai... Daí vai depender da nossa implementação, né? Porque a gente está visitando... Desculpa, a gente está percorrendo todos os vizinhos de um vértice. E dependendo se a gente faz isso com listas ou com matrizes de adjacência, o tempo aqui pode variar, né? Mas, observa que essas duas linhas vão ser executadas exatamente o mesmo número de vezes, né? Porque para todo vértice eu vou testar se ele é visitado ou não. Fixa um vértice U, ok? A gente precisa percorrer a vizinhança desse vértice. Se eu estou fazendo uma implementação em matriz de adjacências, para percorrer a vizinhança desse vértice U, isso leva tempo θ de N, né? Que é a quantidade total de vértices do grafo. Porque eu tenho que percorrer a linha inteira lá da matriz para verificar quem é vizinho ou não daquele vértice. Isso para um único vértice U, né? A gente sabe que esse laço vai ser executado para todo vértice que eu desenfilerar, né? Para todo vértice U que eu desenfilerar. E, como notado ali em cima, a gente desenfilerar NS vértices, né? Então, eu estou fazendo aqui, na verdade, eu vou fazer algo que leva tempo θ de N para um vértice, depois θ de N para outro vértice e assim por diante. Só que eu vou fazer isso, né? Eu tenho isso um para cada um dos vértices que estão lá na mesma componente do S. E aí, daqui a gente tem que isso é θ de N vezes NS. Por outro lado, se eu estou executando essa linha aqui usando listas de adjacência, então, para percorrer um único, uma única, para executar esse laço uma única vez, né? Para um vértice fixo U, eu vou só percorrer a lista daquele vértice, né? Então, se aquele vértice U tem uma certa vizinhança, eu vou ter só essa vizinhança na lista dele. Então, isso é o grau do vértice, né? Lembrando que aqui o grau é exatamente o mesmo tamanho da lista de vizinhos, né? Do conjunto de vizinhos do vértice. Então, eu gasto tempo proporcional ao grau do vértice, para um único vértice, mas eu vou fazer isso para cada um dos vértices, né? Então, se os meus vértices lá têm nome U1, U2, depois eu vou fazer isso, então, para cada um deles, né? Vamos supor aqui que eu tenho esses nomes de vértices aqui para quem está na mesma componente conexa do S, tá? Mas a ideia aqui é que eu tenho todos esses vértices, né? E eu vou, para cada um deles, vai demorar esse tempo. Então, é uma soma, né? De todos os tempos que eu estou levando para cada um deles. Uma outra forma de descrever isso aí é um somatório, né? Para todo o vértice que está lá naquela componente do S, eu levo o tempo proporcional ao grau daquele vértice. E quando eu estou fazendo a soma dos graus de um conjunto de vértices, isso vai dar exatamente duas vezes a quantidade de arestas envolvidas com aquele conjunto de vértices, tá? Então, isso aqui vai ser proporcional à quantidade de arestas que eu tenho envolvida com os vértices ali. Eu estou somando MS arestas, né? Desculpa, eu estou somando para os NS vértices que eu tenho, eu só tenho MS arestas envolvidas nesse conjunto. Então, esse somatório de graus aqui vai ser igual a duas vezes a quantidade de arestas, e isso é θ da quantidade de arestas. E agora, para saber o tempo total do algoritmo, basta somar o tempo total de cada uma das linhas, né? Então, a gente tem θ de 1 lá em cima, depois a gente tem θ de n aqui, né? θ de n mais θ de n, continua sendo θ de n, θ de NS, aliás. E aí, as coisas variam agora na próxima linha, né? Então, para a matriz a gente tem θ de n vezes NS, e para listas a gente tem θ de MS, e aqui embaixo continua igual também. Então, mais θ de NS de novo. Aqui em cima, a soma, a gente consegue ver que esse termo domina os outros, né? Porque eu tenho NS aparece em todos eles, mas nesse aqui ele ainda aparece multiplicado por alguma coisa. Então, o resultado total dessa soma aqui em cima é θ de n vezes NS. E aqui embaixo, a gente não sabe o que domina, porque a gente não sabe qual é a relação da quantidade de arestas para a quantidade de vértices. Então, eu vou manter ali NS mais MS, ok? A gente pode deixar os tempos assim, tá? Descritos com relação à quantidade de componentes que eu tenho em S. Ou a gente pode perceber que, bom, NS certamente é menos do que a quantidade total de vértices do grafo. Então, essa expressão aqui, ela é o asão de n vezes n, ou seja, n². Essa expressão aqui de baixo, né? A quantidade de arestas que eu tenho e vértices que eu tenho na componente do S é menor do que a quantidade de arestas e vértices do grafo como um todo. Então, isso aqui é o asão de n mais n, né? Então, tá aqui o tempo de execução da busca e largura, depende da implementação.